Olá, nós estamos propriamente no Jardim do Banco BNH, no bairro 28 da zona comercial da cidade portuária do Lubito. É a dita o centro da cidade do Lubito. O centro da cidade do Lubito. O Jardim do Banco BNH é uma área de lazer que o banco criou, que é para poder socializar o seu meio, para manter as pessoas aqui, uma área de lazer, propriamente. E o Banco BNH logo ali, ter algo de descontração ao lado de algo muito sério, onde detém a economia da cidade do Lubito. E não só, né? Cidade de Benguela e não só. O BNH, para quem não sabe, é o Banco Nacional de Angola. Sim, é o banco dos bancos. O seu batizado, aniversário, noivado e casamento já tem solução. É só contactar nos números 994-47-07-09 ou 924-47-07-09. Você vai amar e desejar esses mimos. Torna os seus inventos únicos e inesquecíveis como os mimos da luz. Eu vou ligar agora. Banco Nacional de Angola, o banco responsável por todos os bancos, né? Exatamente. Esse para o Banco de Angola. Esse para o Banco de Angola. Isso aqui, eu tenho muito medo disso, porque pode partir a perna de alguém se um carro passar na pedra. Esta zona na era colonial era habitada maioritariamente por portugueses, não é? Portugueses, comerciantes. Porque a maioria desses prédios eram prédios institucionais, ou seja, embaixo tinha a sua área de ação e em cima os moradores da sua área de ação. Então, embaixo se calhar era empresa e em cima era a sua moradia, a moradia dos trabalhadores. Na sua maioria, quando não era hospedaria ou casas de contratantes estrangeiros. Da sua maioria portuguesa. E atualmente, quem são as pessoas que residem neste bairro comercial? Olá, hoje... O bairro comercial é como se fosse também os bairros de Luanda. Eles vão sendo socializados por diferentes estratos sociais. Pessoas que vêm de todos os países, que vêm alugando. Os que estavam aqui propriamente, muitos foram mudando para as centralidades. E alguma pequena minoria ainda permanece aqui, mas a sociedade não é estática. Ela evolui, ela muda com o tempo. E hoje tem aqui uma massa trabalhadora, uma grande massa trabalhadora. As lojas mudaram, não eram como antes. Já não são como antes. Antigamente eram lojas mais portuguesas, estão mais libanesas, chinesas. São, dado as tendências do comércio atual. E hoje as coisas mudaram, não é? Mas hoje continua a ser uma cidade da zona comercial, não é? Porque aqui é onde se passa todo o comércio, mercados, lojas, cantinas. Embaixo dos prédios também eram lojas, eram empresas. Viraram comércios alugados para a grande maioria chinesa e libanesa, que são os mais predominantes sobre a nossa cidade. No lado do comércio de mini-mercados e venda de cesta básica. E no lado de eletrodomésticos também. Em Luanda, o bairro comercial é o Mártires do Kifangondo. Podemos comparar este bairro com o Mártires do Kifangondo? Sim, sim. É o bairro junto a Caponte. Não podemos comparar o Mártires do Kifangondo com 28 por si só. Por causa do lado financeiro, do lado cambial informal. Porque aqui o lado cambial informal, onde troca de dólares e não sei o que, é na Caponte. Então, tivemos que unir a Caponte, que é para se tornar o Mártires. Este é o Hotel Lubito. Este é o Hotel Lubito. Na verdade, há uma história peculiar, vamos aqui. Na verdade, há uma história peculiar muito forte. Este prédio tem uma história muito grande. Este prédio, ele foi de um português. Empresário, empreendedor. Ao terminar este empreendimento, ele se tornou ativista. Então, ele se tornou ativista de um partido político. E, por sua vez, quando se arrebentou a guerra, ele saiu e deixou este prédio para o partido político. Então, este partido político lutou, conseguiu o prédio, mas, dado a guerra até 2002, foi bombardear e tudo. E ficou um escombro. Depois de ficar um escombro, o tempo passou e, nessa onda de reinfraestrutura, de reabilitação da infraestrutura pública, tornou-se esse lugar público, entre aspas, que, na verdade, sempre pertenceu a tal partido político. E vendeu-se a alguém de maior relevância financeira e ele conseguiu reabilitar até essa forma. Mas, repara, dado as situações, o tal partido político requereu nos tribunais e, quase no dia da fundação do hotel, foi tudo colocado aí no travão. Travaram o dia do... O que foi transformado, o edifício em hotel foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Porque o partido, não dá para dizer qual, né? O partido entrou com uma ação judicial e desfizeram... Ganhou o caso. Ainda não ganhou. Está no tribunal, mas já não podem mexer em nada do hotel. Já não podem dar sequência... Exatamente. Do projeto hoteleiro. Do projeto hoteleiro. Mas é um prédio muito forte. Era um prédio magnífico. Tinha um estilo gótico. Hoje já nem tanto. E hoje está assim. Enorme. Lá na nossa frente eu vejo aquele edifício semelhante ao mercado municipal de Benguela. Pois é. Assim conforme o Estado planeja certas infraestruturas para caracterizar um certo lugar. Então, dado esse plano, caracterizaram assim o lado do mercado de bens. Antigamente era só de bens alimentares, mas hoje está mais modernizado. Hoje é mais para loja. E a parte de bens alimentares como hortaliças, né? E coisas mais frutas. Então, eles colocaram umas poucas bancadas, mas o resto é mais para o lado loja. das lojas e tal, venda de eletrodomésticos e eletrônicos. E, por sua vez, eles decidiram fazer essa moldura arquitetônica para caracterizar a nossa cidade com esse mercado. Um plano magnífico porque, para ser sincero, nós poderíamos ter, em vez de ser, podia ser um shopping center grande, né? Acho que, na era colonial, era um shopping center grande, muito grande, até porque parece-se da Namíbia, né? Agora, tem, 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 tem um detreio... Shopping. Sim, escrito shopping. Exatamente. Hoje... Agora, não sei se aquele detreio é recente ou é antigo. É, pá... É antigo. É antigo, né? É antigo, né? É antigo. É antigo, nas características da construção, mas depois colocaram um flyer, né? Maior e tudo. Um flyer maior e tudo. Um flyer maior e tudo. Era um mercado de vendas de bens alimentares. Propriamente bens alimentares. Que era disputado nas prateleiras, normalmente, pelos zairenses, né? Nós chamávamos de zairenses. Tudo. Ele tá fazendo coisa bonita. Isso é algo de Deus. Maior parte, a população que vive nesta região faz compra aqui, maioritariamente? Não. Infelizmente... Faz compra neste mercado? Infelizmente, já não. Infelizmente... Já não é assim. Infelizmente. As pessoas não têm costume hoje de coisa, de ir para esse mercado. Antigamente, quando tinha os zairenses e tudo, tinham costume, mas hoje já não tem mais costume. Onde é que a população daqui faz compra? Na praça do... Antigamente era na praça do Chapanguel e hoje também, que é lá pro lado do africano. E aqui vão assim muito raramente. Não têm costume mesmo. Também mudou. O pessoal que vende tomate, cebola, né? Vem para confeccionamento de alimentos diários. Então aqui já não tem um grande fluxo. Pouco fluxo, que tem um preço muito caro dado ao lugar. E aí as coisas não mudaram. Mudou. A praça agora é lá pro africano. Mudou a praça lá no africano e... Aqui tem pouca aderência, infelizmente. Mesmo no novo modelo de mercado, modelo de mercado de lojas e tudo mais, também já não tem grande faturação. A não ser empresas que hoje na sua maioria alugaram ali empresas de consultoria. São as que mais estão ali de cursos profissionais e que mais estão ali a reinar sobre o mercado. Já não é mais um shopping como antes. As pessoas estão a desfazer-se do costume que tinham antigamente. E vamos ver se recuperamos. Porque a luta dessas novas lojas e que todos virem para aqui, pode ser comum. Diante do shopping, diante deste local em que nós nos encontramos, encerramos o vídeo. Pedimos a você que deixe o seu like. E se não é inscrito no canal, subscreva o canal, ative as notificações para ser avisado nos próximos vídeos. Deixe sempre um comentário, o que você achou sobre o vídeo, sobre as imagens que nós mostramos. E nós somos gratos. Ainda estamos em Benguela, nos encontramos concretamente no Lubito, no município do Lubito, na zona comercial. Muita água vai rolar por baixo desta ponte, então fiquem ligados ao canal. Estamos juntos. Dá um like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.